Agora eu quero chamar sua atenção para uma história belíssima, gente, que eu fui acompanhar ontem à tarde. Nós vamos conhecer a história da Adriana. Ela perdeu o filho em um acidente trágico de trânsito aqui em setembro, aqui em Três Lagoas. Na tentativa de aliviar um pouco a dor, imagina você perder um filho de 19 anos, ela começou um projeto, o Eduardo Vive, que ajuda outras crianças. Confira a reportagem. O que restou foi a saudade. É assim a vida de Adriana Furlan-Ghelli. Não há um dia em que essa mãe não lembre do filho Eduardo Furlan-Ghelli, que faleceu aos 19 anos em um acidente de trânsito de forma trágica. As fotos relembram os momentos felizes em que a família convivia com o jovem, mas são apenas imagens que não conseguem preencher o vazio deixado no coração de uma mãe. Minha vida eu parei de trabalhar, eu tenho uma outra menina, né, porque eu estava sem forças, mas agora que eu estou começando a me levantar de novo, me levantar, que eu diga em que sentido. Preencher o vazio, transformar minha dor em luz. No dia 28 de setembro deste ano, Eduardo Furlan-Ghelli, 19 anos, conduziu uma motocicleta. E neste cruzamento no Parque São Carlos, ele não conseguiu frear a moto, vindo a colidir contra um ônibus. Ele morreu na hora. No dia do acidente, amigos e familiares não acreditavam na morte tão prematura de um menino alegre, trabalhador e cheio de sonhos. Eduardo é um menino muito trabalhador, um menino que nunca me deu trabalho, o Eduardo nunca se envolveu com nada errado, era um menino caseiro, um menino do bem, não tinha inibizade, trabalhava bastante, ele trabalha desde os 17 anos, um menino muito tranquilo, um menino muito do bem. E é por isso que as pessoas não acreditavam. Ninguém acreditou quando ficaram sabendo que o acidente foi com ele, porque teve uma comoção, uma homenagem, foi bem triste. Durante a gravação da reportagem, foram vários momentos em que a Adriana se emocionou ao lembrar do filho. Todos os dias. E eu acho que eu vou chorar para o resto da minha vida. Acho que não tem uma mãe que não chora a morte de um filho. É muito difícil você chegar na sua casa e está faltando alguém, sabe? Ainda mais agora vem as festas de fim de ano e vai ficar faltando alguém numa cadeira. E é o meu filho. Para amenizar a dor, a Adriana criou o projeto Eduardo Vive. E neste Natal, ela vai arrecadar brinquedos que serão doados. São vários pontos na cidade em que você pode levar um brinquedo. A meta é arrecadar mil brinquedos. Até o momento, já foram doados 250. Amigos e empresários se sensibilizaram com a mãe e encabeçaram a campanha. Muita gente me ajudou. Muita gente mesmo está me ajudando até hoje. O Big Mart se solidarizou, o Dakar, todos os pontos de entrega, todos eles falaram, não, você pode deixar aqui, a gente vai te ajudar no que for preciso. Tem pessoas que estão me dando em dinheiro, que não tem tempo de ir comprar o brinquedinho. Eu vou lá e eu compro. E assim eu estou indo. Eu sei que eu preciso arrecadar no mínimo uns mil brinquedos. Agora que você já sabe onde é o ponto de arrecadação, esses brinquedos serão doados no dia 20 de dezembro em comunidades carentes aqui de Três Lagoas. Jardim Caçula, São João, Guanabara e também no Jardim Planalto. No dia 20 eu conto com a ajuda do Cleberson e da mulher dele, a Ana, aqui da São João. Porque todo ano eles já fazem um projeto, dia das crianças, Páscoa. E como esse ano é um ano de pandemia, e aí surgiu o meu projeto, a gente fez uma parceria. Ele falou, não, então a gente não vai fazer e a gente vai fazer essa parceria com você. Então você pode deixar comigo que eu vou organizar o campo. Nós vamos fazer a entrega num campo, no campinho da São João. A igreja Santa Luzia vai cantar, vai celebrar alguma coisa para as crianças. E nós vamos fazer a entrega e cada um volta para a tua casa, porque também não pode aglomerar, né? Música Música